Estamos ao vivo? Bem-vindos ao segundo dia do nosso workshop de Personal Branding. Eu sou a Ana Macedo e hoje vou estar aqui com uma convidada super especial para falar um pouquinho sobre esse assunto e sobre por que as empresas devem investir no Personal Branding dos seus funcionários. Tô louca para saber tudo que a Juliana vai contar para a gente, mas antes de chamar ela aqui para esse bate-papo, deixa o seu oi aí quem estiver assistindo a gente ao vivo, só para esclarecer se é um conteúdo exclusivo para os nossos alunos Premium, mas aí o pessoal do Instagram que estiver acompanhando a gente ao vivo pode deixar a sua dúvida que eu repasso aqui para a Juliana hoje. Então vamos lá, vou chamar a nossa convidada, a Juliana Saldanha, que ela é estrategista em posicionamento e comunicação de marcas pessoal. Ela criou o método Go-to-Person, ela é formada em Personal Branding pela Universidade da Virgínia e vou chamar ela aqui para ela contar um pouquinho mais sobre quem é ela, sobre esse currículo. Bem-vinda, Juliana. Tudo bem? Olá, gente. Tudo bem? Bom dia, boa tarde. Boa noite, quem estiver assistindo a gente, em qualquer horário que seja. A Juliana, ela está lá em Maceió, conversando com a gente diretamente lá pertinho da praia. E aí, Juliana, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, se apresenta, conta para eles um pouquinho da sua experiência aí na área de Personal Branding. Legal. Gente, eu sou estrategista em comunicação de marcas pessoais ou Personal Branding. Eu tenho Maceió, porque eu vou fazer uma palestra aqui na descrição do livro, vou dar um workshop também de atenção. Então, a minha personal branding era muito pessoal, o que foi a partir de décadas que eu soubeu. Eu precisava me ver como uma marca que me trouxe todas as oportunidades. Então, na época, eu trabalhava, tinha uma empresa, e eu era a frente à cara dessa empresa. E aí, por ser a cara dessa empresa, as pessoas me viam como a Juliana dessa empresa. Então, quando eu decidi sair da empresa e da área que eu estava toando, porque na época era a evolução, foi muito difícil, porque eu praticamente me via como ninguém. Tinha nenhuma sensação, quem que era a Juliana Saldanha, né? Quem que ia falar com a Juliana Saldanha? Então, eu não entendia muito bem o meu valor, e aí fui formido desse baque aí, essa crise de identidade, né? Que eu poderia ficar dependendo mais de um mercado, de uma empresa, para eu ser valorizada. que eu investi, então, em entender um pouco mais sobre esse universo do Personal Branding. E aí, desde então, eu vim aplicando para mim, e a minha marca foi crescendo, e foi sendo reconhecida nessa área. Hoje, a tudo que eu faço online, então, eu tenho essa mobilidade, tenho o nome digital, né? Eu poderia estar... Por isso, às vezes, eu perco, né? Eu falo... Mas é isso, vai ficar muito foco, é gerar confiança na sua marca pessoal, quanto eles confiarem, seja offline ou online. Juliana, tá dando algumas interferênciasinhas, em alguns momentos o vídeo pulou, mas eu acho que deu para entender no geral, vamos torcer para a internet ficar com qualidade boa. Mas, assim, muito legal. E o que a gente vai falar aqui hoje é justamente sobre isso, né? Porque você estava falando que trabalhou numa empresa, era vista como a Juliana, da empresa X. E aí, tudo nasceu dessa vontade de criar a sua própria marca. Mas o que muitas pessoas não sabem, é que mesmo trabalhando dentro de uma empresa X, é legal para a empresa. Você investiu no Personal Branding dos seus funcionários, porque, assim, acaba que se essas pessoas tiverem relevância na internet, ou seja, diante de outras pessoas, isso acaba carregando junto o nome da empresa. É tipo um pouco do inverso da sua história. Eu acho que tem muitos empreendedores que veem isso como uma ameaça, né? O funcionário ter uma marca pessoal forte. Como que para a empresa isso pode trabalhar a favor dela? Então, é interessantíssimo, porque, sim, é ao contrário. E hoje eu trabalho com muitas marcas de executivos ou colaboradores de empresas. E as empresas têm diferentes posturas. As empresas estão perdidas na casa e outras valorizam muito, e tem que ser muito treinado para os colaboradores da empresa, para que eles não estão. Então, é quase hoje o mundo dispensável de falar sobre esse tema. Se a empresa está atrás, ela está resistente, e, sim, alguma vez não vai precisar falar sobre esse assunto, porque é quase como um novo desenvolvimento de carreira. É quase como um novo investimento da empresa no treinamento do funcionário dela. que todos nós vamos querer ou precisamos da marca pessoal. É a nossa carreira, é a nossa vida. Então, a gente não pode nos entender de muita certeza. O que não quer dizer que, sendo vista na minha marca pessoal, eu estou querendo sair daquela empresa. Muito pelo contrário. A gente tem, por exemplo, o grupo de colaboradores que, às vezes, conseguem cair uma audiência, até mesmo render produtos. da marca pessoal dele. Então, existem outras pessoas que podem ver com o grupo. A pessoa que é bem famosa, que é a Cheryl Sandberg. Ela é CEO do Facebook. Ela tem um nome muito forte relacionado ao empoderamento feminino e outras causas. E ela tem um novo instrumento que é o pessoal não carregar. Então, ela é do Facebook e ela permanece lá por muito tempo. Ela já está há muitos anos lá e permanece com um nome super forte. Ela participa do Congresso, ela tem um livro, ela tem uma oportunidade de mulheres. Então, é quase como a marca. Ela tem que ser um nome muito alinhado com a visão da empresa, mas, ao mesmo tempo, com um organismo diferente. Boa pública. Parte como um organismo que conecta com uma visão em comum. Então, são esses barcos que vão remar no momento da direção com uma parte muito diferente. Basicamente. Muito legal. E aí, eu quero te fazer uma outra pergunta. Para esses empreendedores, para essas empresas que ainda não veem como vantagem trabalhar na marca pessoal dos seus funcionários, quais, então, são essas vantagens que as empresas têm ao investir na marca pessoal dos seus colaboradores? O primeiro ponto é que pessoas confiem em pessoas. Isso a gente sabe intuitivamente. A gente tem esse feeling que, pô, eu não estou consumindo um conteúdo de uma página com uma louca, que eu não conheço. Eu estou consumindo conteúdo que você lança, trabalhando em uma empresa, e ou que é a super influenciadora daquela pessoa que está na empresa, aquele expert, que sabe muito sobre aquele assunto. Eu confumo de pessoas. não compro de pessoas também. Então, você me diz alguma coisa, eu vou acreditar mais do que ser empresa vender ou comunicar com a conta própria. Então, esse é o primeiro ponto como vantagem. E se você tem marcas pessoais que estão ser urbanas, estão escuradas, e as próprias audiências, olha o tamanho do alcance que a mensagem da empresa não pode ser. Ah, não. Ou, tem tantas vezes mais números de audiência, e essa empresa pode ter uma marca até que agora inserida nesse ponto. Então, é o primeiro ponto. A mensagem ajuda a solução muito mais facilitar, fica muito mais precioso do que a mensagem de ferramente que o produto que o produto que o produto que o produto é um primeiro ponto. Além de isso, outra gente fala muito sobre o menos nada das empresas. O que as empresas fazem com a luta? Elas, ou às vezes, criam uma uma sorte, tem um exemplo muito legal que é a Magalu, que a gente se conecta quase como uma pessoa, não, eu adoro Magalu, como se fosse uma pessoa real. E a gente se simpatiza, se lembra, tem qualidades humanas. Então, é uma estratégia de uma... outra estratégia que as empresas fazem é deixar a linguagem muito mais humana também com personalidade. Então, se você pega, por exemplo, uma empresa como o Nubank, eu sou fã do Nubank, eles têm uma... quase uma identidade jovem, né? Eles têm uma... forma cool de falar, você vê quase como você é um, sei lá, seu primo ali, né? Falando com você. Então, é uma coisa humanizada. E por que não usar pessoas? Quem vai? Se honra as empresas colaboradores, representadores, pessoas e participadores da sua empresa para organizar, engajar a sua audiência. Hoje, a gente tem visto muito investimento das empresas também em diários para os próprios investidores. Então, você vê, por exemplo, no Nubank XP, o investimento que fizeram para a Ana Magalhães e a gente tem que saber o Ana. Então, ela é uma investidora interna e vem com muita gente e ela está indo muito, levando o nome da XP e vem com muito mais gente, deixando a empresa muito mais humana e muito mais química. Então, essa é uma outra vantagem também. E aí, a gente tem também essa questão dos colaboradores da atração de talento também. Então, hoje, você sabe como que é que é o talento, gente boa, né? Mas, então, eu falei sobre compartilhar a mensagem da marca, eu falei sobre a humanização das empresas como estratégia, como estratégia, como estratégia, como está o público, a gente também tem a questão de atração de talentos. Por quê? Contribui a marca pessoal dos colaboradores, pode contribuir para deixar a empresa mais atrativa para eu querer trabalhar nela. eu vejo várias pessoas muito em várias áreas que eu sinto, que interage, que eu vejo que eu encontro o ambiente, que eu vejo quem são as pessoas. Gente, o que a Juliana estava falando e que eu achei muito interessante é esse ponto, que quando você tem colaboradores que tem esse personal branding forte, isso acaba incentivando outras pessoas a também quererem trabalhar para aquela empresa. Então, isso realmente faz muita diferença, ela citou aí a Explica Ana, eu sigo ela, eu super admiro ela e por seguir e meio que também me identificar com as coisas que ela fala, com o que ela ensina, com as dicas, eu acabo me relacionando com a empresa que ela trabalha. Então, isso é muito interessante, tem vários exemplos aqui que ela estava dando da Nubank, não sei se vocês são clientes da Nubank, eu sou cliente da Nubank e eu acho realmente uma empresa muito humanizada. Quando você vai conversar no chat com eles, com tudo, você fala com o nome da pessoa, na maioria das vezes a pessoa coloca o apelido dela, é algo muito humanizado. Então, eu acho que respondendo a pergunta que a gente fez para a Juliana, o que traz maior benefício das vantagens das empresas de trabalharem com o personal branding nos seus funcionários, é justamente esse ponto de você humanizar mais a sua empresa e assim conseguir gerar um branding da marca consequentemente. Outra empresa muito legal que faz isso é a Resultados Digitais. É uma empresa, nós somos clientes deles, inclusive está rolando lá em Floripa o evento deles, o RD Summit e é incrível. Eu já tive a oportunidade de conversar com o pessoal de lá e eles falaram que, assim, cerca de 80% das vendas do evento são provenientes de indicações dos funcionários da empresa, que são os RDoors, como eles chamam lá. Então, assim, olha só, todo mundo lá, a maioria das pessoas com que eu me conecto me chamam para, me aceitam, me convidam lá no LinkedIn, tem esse relacionamento e aí, na época do evento, sempre eu converso com todos eles e a gente se relaciona e eles postam coisas da empresa. Então, é muito legal. Olha só como que o personal brand da empresa ajuda a trazer milhares de pessoas num evento gigante que acontece lá em Floripa em marketing e vendas. Então, eu acho que é muito positivo. Aqui na Voito mesmo, a gente fez já um workshop com os funcionários para apresentar o LinkedIn, que para mim é uma ferramenta super legal nessa área do personal brand dos funcionários. Por que o LinkedIn? Porque lá é uma rede social profissional. Então, eu acho que tem tudo a ver a empresa para os funcionários postarem mesmo. O que eles podem postar? Poxa, você pode postar sobre algo legal que aconteceu no seu dia relacionado à empresa, algo que você admira, algo mais de conhecimento técnico, uma foto dos colaboradores, enfim, tem tantas possibilidades no LinkedIn. Ontem mesmo, com a inspiração da Gisele Gaspar, ela falou muito sobre a questão de brand, sobre marca pessoal, e aí eu falei, gente, eu vou postar sobre isso no meu LinkedIn para que mais pessoas possam ver que conteúdo bacana que a gente divulgou para dar insights também para quem está no LinkedIn e está querendo desenvolver a sua marca pessoal. E, enquanto isso, estamos ok aí? Juliana voltou. Deixa eu abrir a tela. Agora vai? Ai, agora está perfeito. Ai, que bom. Voltamos. Legal, legal. Estava aqui falando várias coisas que a gente tinha conversado no inicinho para o pessoal, mas eu acho que você tem muito mais bagagem para falar sobre esse assunto. A gente estava falando, você deu o exemplo da Explicaana, da XP, você também falou dessa questão que a maior vantagem para as empresas é essa questão da humanização. Você citou também o exemplo da Nubank. Conta de novo que acho que a parte da Nubank é que começou as falhas técnicas. Fala de novo para a gente, Juliana. Sim, hoje um grande desafio para você engajar o produto de forma emocional. De forma emocional, a gente tende a se lembrar e a se tornar mais fiel àquela marca. Então, existem estratégias para a oportunidade de empresas. Algumas delas, por exemplo, é a criação de um mascote como o da Magalú, a gente se aproxima muito mais, né, da marca. E o Tulu Bank, no caso, é uma outra estratégia que é usar a comunicação uma personalidade. Então, quando você pensa no Tulu Bank, ela tem uma personalidade. Não é uma empresa que está nasce by the books, uma linguagem totalmente copiada, sem personalidade. Eles têm, sim, uma personalidade que faz com que a gente se aproxime, se identifique ou não com aquela marca. Então, é uma estratégia. aí, o que eu falei é o seguinte, por que não usar pessoas, que você deu um exemplo muito interessante da RD, para humanizar e para deixar a marca muito mais, muito maior, com muito mais alcance, usando as suas próprias, os seus próprios colaboradores como tratadores. Então, é uma mega estratégia porque o alcance é muito maior, o engajamento é muito maior e, claro, deve existir um alinhamento entre a marca da empresa e desses colaboradores para que a mensagem seja a mesma. E aí, Juliana, outra dúvida. Por exemplo, a empresa, então, viu essa importância, acha legal dar essa humanizada na empresa, investir no personal branding dos seus funcionários. O que você sugere, assim, para empresas que estão começando a implantar isso? Que rede social usar? Que tipo de postagem fazer? Como que ela pode incentivar os funcionários a canalizar isso de uma forma positiva para ela? Bom, essas pessoas entendam o que você valoriza, quais são os seus pilares institucionais, o que pode e o que não pode. Por que não falam isso? Pode no sentido de comunicação interna, porque existem empresas maiores que até para que tomar um cuidado sobre o que as pessoas falam em nome delas, as grandes empresas, elas, em alguma sensação, então, se você vai entrar em um evento, tentar não mencionar que você é essa empresa, essa pessoa dessa empresa, existem algumas empresas que têm algumas instituições maiores, isso é muito importante, que a empresa alinhe isso desde sempre, desde o momento do onboarding para ir com colaboradores, por quê? Hoje não tem como você não surgir e também não tem como você restringir as pessoas de estar nas redes sociais, com toda certeza é melhor você prevenir um tipo de algum risco pela educação do que proibição, porque a proibição em um país como o nosso que é super social é impossível, quase não é impossível. Então, para quem está começando, as empresas que estão começando, é realmente compartilhar essa questão da cultura, dos seus valores e também proporcionar treinamentos para esses colaboradores, qual que é a melhor forma de comunicar, o que são boas práticas, assim ela vai estar investindo no treinamento pessoal, na carreira desses próprios colaboradores, porque a marca pessoal é benéfica para a empresa, claro, mas principalmente para o próprio colaborador, então ele vai querer investir nessa marca pessoal. E aí, qual que é a melhor rede? Não existe melhor ou pior, é como se fossem, né, existem meios de transporte diferentes, né, você tem o avião, você tem o barco, você tem o navio, então depende muito de onde que essa audiência está, o que você sente mais confortável, claro que tem as vitrines que são mais comuns, né, antigamente era o Facebook, hoje é o LinkedIn e o Instagram, né, você tem muitas, muitos CEOs que investem no LinkedIn, você tem o pessoal que faz podcast, que é um conteúdo mais de autoridade, né, que você, que é mais profundo, que é interessante também, tem muita gente que faz newsletter, então com o próprio executivo, então o próprio CEO para engajar um pouco mais as pessoas da rede em torno do que eles podem proporcionar e não é promoção, não é promoção, a marca pessoal não é uma venda é, só uma promoção ou só uma venda do que a empresa faz, porque isso é chato, né, a publicação deve ser focada no que o seu público quer ouvir de você para ajudá-lo de alguma forma, então se você é alguém de marketing digital de uma empresa, por exemplo, que tal ajudá-los com o seu conhecimento a como fazer um melhor marketing ou como algumas dicas das pessoas que são melhores profissionais nessa área que você também pode aprender, enfim, é algo que seja relevante para a sua audiência porque você sabe de melhor o que você observou no seu dia a dia, como você aprendeu, então basicamente é isso e tem as diferentes coisas, que podem ser esses canais que eu mencionei ou você pode investir talvez num canal que está surgindo de novo e ter, né, quando o Snapchat surgiu, por exemplo, eu super já estava lá depois o grego stories, então ficar atento e independente de forma como você descrever esse conteúdo, não é realmente focar ter uma consistência, ter um conteúdo relevante, então basicamente é isso. Você tocou num ponto muito interessante, Juliana, porque eu vejo assim, novas redes sociais são oportunidades de você ser pioneiro, você ter uma marca pessoal de forma pioneira naquela rede social e ser considerada uma referência e ganhar visibilidade na internet. Por exemplo, o caso da Thaynara OG, que ela surgiu lá no Snapchat, ela produzia muito conteúdo, um conteúdo divertido, relevante para o pessoal, para o público dela e ela acabou, hoje em dia, a carreira dela foi tomando outros rumos, mesmo com o fim do Snapchat, mas foi por ela estar atenta àquela rede social, investir conteúdo e acaba que talvez nem foi a primeira intenção dela quando ela estava produzindo conteúdo lá, mas ela viu aquilo, uma oportunidade de transformar a marca pessoal dela, então acho que fica a dica, né, para o pessoal que estiver assistindo, de estar sempre assim, de olho nas novas redes sociais, uma rede social nova que eu vi, minha irmã de 11 anos usa, mas eu ainda não entendi muito bem como que eu produziria um conteúdo relevante lá, é o TikTok, você já ouviu falar, você já sabe de alguém que está fazendo alguma coisa de personal branding por lá? Quais redes, assim, novas você conhece que poderia dar sugestões? Então, eu já ouvi falar assim do TikTok, também não tendo ainda, e também não tenho nenhum público que eu trabalhe com essa rede, até porque a audiência é muito nova, eu conterei que ser um outro texto por enquanto, né? Por enquanto são crianças, adolescentes. Você vai vendo uma migração de, ah, antes era o Facebook, agora o Facebook e os nossos pais e os nossos avós usam, aí depois a gente via o Instagram, o Snapchat, enfim, mas essa é uma rede que com certeza ela tem sido bem usada, o Telegram também como uma forma de melhores, né, amigos, ou forma de produzir conteúdo específico, essa tudo bem usada, mas não tem uma dica, assim, tão, tão inovadora. O ponto é, é uma consistência, mesmo se você põe na YouTube agora e você que o conteúdo seja interessante, diferente, ou seja relevante, de alguma forma e você se firmar mesmo com esse objetivo, de forma consistente, algum momento você pode vir, então, com a persistência é certeza, né, tem que insistir, porque não vem de uma hora pra outra, a realização não se constrói do dia pro outro. É, ontem o que a gente comentou é que o branding nada mais é do que relacionamento, construção de relacionamentos, e a gente não começa um relacionamento do nada, é toda uma construção, aos pouquinhos você vai ganhando a confiança, como um amigo, como um namorado, qualquer outro tipo de relacionamento que você tem, né, tem que ser conquistado. E eu acho que a grande dica realmente, assim, desse workshop que a gente tá vendo todos os dias é isso, é frequência e consistência nos seus conteúdos pra você conseguir construir tijolinho por tijolinho essa autoridade e essa relevância diante aos olhos de outras pessoas, né? Exatamente, é isso, não existe fórmula mágica, não existe atalho, nada por isso, e tem um atalho, você vai sair preso aí, fizer alguma coisa com notícia, às vezes você vai ter seu nome mais espalhado saudamente, mas de verdade, o foco é realmente relevância, ter clareza, você quer, você, você é, consistência e coerência, então são esses pontos importantes. Eu queria falar aqui de um exemplo, eu não sei se você conhece, Juliana, mas eu achei assim, o cara com a sacada, tem o Neil Patel, que ele é referência aí no marketing, na área de SEO, e aí ele dominava vários mercados internacionais, ele via que aqui no Brasil tinha muita chance dele conseguir fazer o nome dele aqui, o que que ele fez? Ele contratou na época um monte de blogueira, porque ele via que o público brasileiro dava muitos likes em blogueiras de biquíni, sensuais, e aí com uma plaquinha, quem é Neil Patel? E aí ele foi, fez um artigo e começou o site dele no Google, porque ele pensou assim, gente, quando a pessoa vê isso no Instagram, qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Vai jogar no Google quem é Neil Patel? E aí ele atingiu o objetivo dele, todo mundo foi para a página que ele queria conhecer ele e o trabalho dele. Então assim, se a gente usar também a criatividade, dá para você conseguir dar grandes saltos assim na sua visibilidade, se você for criativo, fazer coisas diferentes, montar uma estratégia também, outra coisa que eu já vi também que eu sigo alguns influencers, você fazer, por exemplo, no seu stories do Instagram, várias enquetes, isso para o algoritmo significa que você está lá interagindo, reagindo aquilo, então ele acaba que te dá uma visibilidade maior e você consegue atingir um pouquinho mais do público. Então assim, eu acho que além de tudo, além da frequência e consistência, eu acho que é seguir grandes profissionais, a Juliana tem certeza que tem altas dicas, já adiciona ela lá no LinkedIn, já busca ela no Instagram, para você ficar também de olho nessas dicas que pessoas que estudam isso podem te dar, né? Eu acho que essa é uma dica muito boa. E aí, para a gente finalizar, eu queria te fazer uma última pergunta. realizar a gestão da marca pessoal dos CEOs da empresa também pode ser algo benéfico? Você falou um pouquinho sobre isso, queria que você respondesse essa para fechar com chave de ouro. Super, 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 porque aquele pilar que você é difícil de pessoas. Quer algo mais emocionante ou que engaja ou que toque ou que a história dos próprios fundadores, o que eles pregam como levantam uma bandeira, o que é coisa mais interessante do que você entender a visão desse cara, o que ele quer fazer para o mundo, para a empresa e você se conectar e acompanhar essa marca. Então, o CEO, o Sam, o principal marca da empresa que pode, deveria, ter comunicado para o público. A influência do público é importantíssima. Tanto dentro da empresa, com o engajamento daquelas pessoas, colaboradoras em torno de eu confio nele, eu me inspiro nele e vamos fazer acontecer. Então, tem um benefício interno e externo também, até do ponto de vista do público. Se você sabe uma marca forte, a percepção da marca da empresa, com toda certeza, ela é muito mais positiva. Então, a marca do CEO influencia muito a marca da empresa e até mesmo se a empresa comete alguns deslíndios, aquela marca pessoal está bem relevante. As pessoas confiam, elas tendem a, digamos, ter dual, ou então, diminuir até essa, talvez, resistência que ela tinha de acordo com o que ela cometeu. Então, invista sim na marca do CEO porque a gente se inspira com o McClane. E não pode lembrar, não é um CEO, não é para o mesmo da marca de uma empresa. Ou ele tem uma voz, ele acredita em alguma coisa, ele pode ser representante, pode contribuir para a sociedade. Assim como o Bill Gates, ele tem a consideração que ele vai fazer isso, ele vai fazer tudo para causas do clima, do sujeito, das situações sociais. Então, além de isso, ele vai libertar o nosso futuro, se falar assim. Mas até o que não é o Microsoft usam, da mesma forma como a gente se inspira nele. É isso então, Juliana, adorei as dicas, o nosso bate-papo, muito prazer em te conhecer. A gente contornou aqui as falhas técnicas, vamos arrumar uma legenda para todo mundo conferir tudo de legal que a Juliana falou e compartilhou aqui com a gente hoje. Quero te agradecer, a gente se vê aí nas redes sociais, na vida, em outros eventos, outros workshops. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente, adorei o fato. Obrigada pelo convite aí, pessoal. Tchauzinho. Bom, gente, é isso. Terminamos então o nosso segundo dia do workshop, mas amanhã tem mais. E eu espero vocês com mais um convidado especial e torcendo para esse áudio ficar muito bom amanhã. É isso, obrigada a todos. Tchauzinho.